Queridos irmãos, amadas irmãs, recebam a doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, do seu irmão missionário Davi Miran. La paz de Cristo, amable audiencia de todos los países de la tierra, Deus o bendiga e la dulce paz de Cristo Jesus, nosso querido Salvador personal. Oremos agora, grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estamos mais uma vez. E queremos te agradecer, ó Deus, por este grande e alto privilégio de podermos orar a Ti, ó Pai. Ó Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados, meus queridos irmãos, perdoa os pecados, minhas amadas irmãs, Senhor, para que as suas orações não sejas impedidas. E o Senhor nos garante dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscareis e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Senhor Jesus, o Senhor está vendo agora esta massa humana, incontável, incontável, Senhor. Ó grande Deus e Pai, são dezenas e dezenas de milhares e milhares de pessoas, ó Deus, que oram conosco agora, em volta de toda a terra, Senhor. Visita ora este querido irmão, esta amada irmã, Senhor, que está clamando conosco agora. Ora, bendiz este povo maravilhoso, porque o ministério orai sem cessar, está orando conosco agora, ó Pai, pedindo socorro divino, a misericórdia, a compaixão celestial. Meu Deus e meu Pai, tua palavra nos diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu Deus e meu Pai, temos certeza, Senhor, que o Senhor está juntinho de cada ouvinte para os abençoar. Senhor, a tua presença é grande na vida daqueles, ó Pai, que põe o coração em ti, põe a fé em ti, Senhor, para serem ricamente abençoados agora. Senhor dos exércitos, não rejeite, Senhor, a nossa fraca pessoa, mas opera em nossa vida agora. Opera na vida dos ouvintes, ó Pai. Senhor Deus, lembra dos enfermos que estão pedindo agora a cura. Escute, Senhor, olha a voz deles coando nos ares, chegando a ti agora, ó Deus, despedindo a saúde, pedindo o perdão dos seus pecados, pedindo a salvação das suas almas, porque a tua palavra nos garante dizendo que é o Senhor quem perdoa todos nossos pecados e sara, Senhor, todas nossas enfermidades. É o Senhor quem nos fortalece na graça, no poder e na fé, ó Deus, Senhor dos exércitos. Senhor Deus, visita todos quantos estão orando e buscando a tua face santa, divina e poderosa, Senhor. Ó grande Deus e Pai, o Senhor nunca chega tarde, o Senhor sempre chega na hora exata, ó Deus, de socorrer esta pessoa, por mais aflito que eles estejam. Ó Senhor, alcança eles agora com a tua presença divina e a tua presença é o suficiente, ó Deus, para a cura das nossas enfermidades. A tua presença é o suficiente, ó Deus, para a solução dos nossos problemas. A tua presença é o suficiente, ó Deus, para repreender toda a força maligna que está oprimindo este ouvinte, ajuda-lhe a sentir agora esta comunhão íntima com o Senhor, sentir a tua graça, meu Pai, e se eles sentirem a sua graça, já estão completamente curados, já estão completamente com os problemas resolvidos. Estão orando, meu Pai, para o Senhor usar a minha voz agora. Meu Deus e meu Pai, ponha as palavras em minha boca, conforme a necessidade de cada ouvinte, ó Deus, para que eles alcancem de ti, não só o perdão, não só a salvação, mas tudo o que eles necessitam de ti agora, mas o principal é o perdão e a salvação. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor é bem presente na hora da tribulação, olha esta pessoa, Senhor, que está tribulada, meu Pai, com tantas lutas, com tantos problemas, com tantas aflições na sua vida. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa, Pai, que está desempregada e pede agora, ó Deus, um bom emprego, um bom salário, um bom ganho, dá-lhe esta pessoa, meu Pai, esta bênção tão grande que lhe espera de ti, que é realmente a salvação da sua querida família. Ó meu Deus e meu Pai, sabemos, ó Deus, quando a luta aumenta, porque Satanás está desesperado, porque ele sabe que Deus tem grandes bênçãos a conceder a este irmão, a esta irmã, agora que ela está passando grande tribulação, o irmão não sabe explicar porquê, a irmã não sabe explicar porquê desta tribulação, é porque a bênção, meu irmão, minha irmã, que você vai receber, aleluia, vai ser muito grande, e Satanás está sabendo disto, que Deus tem uma bênção muito grande para você, por estar lutando para você abandonar a verdade, para perder a bênção, por isto, meu irmão, minha irmã, anima-te agora, esforça-te, porque primeiro vem a luta, é aprovação, para depois vir a bênção aprovada de maneira surpreendente, gloriosa e poderosa, portanto, anima-te, amado, irmão, irmã, porque esta peleja, a luta vem e passa, a luta é passageira, portanto, irmãos e ouvintes, muitos não têm esta experiência com Deus, quando está sofrendo, é lutas, tribulações, é perseguições, é tentações, ou sendo provado, o irmão não está sabendo, porque Deus está permitindo isto, é porque Deus tem uma bênção muito grande, primeiro ele nos prova, aleluia, é para ver se nós estamos aptos a receber tão grande bênção, tão grande tesouro divino de Deus em nossa vida, que é o poder, que é os dons, que é a graça sobrenatural, anima-te agora, glorifica a Deus, magnifique a Deus, irmão, em mistérios, através do dom do Espírito Santo, que há em ti, alecanda la baia, oh maravilha, Senhor, oh Deus poderoso, oh quanta experiência, temos adquirido, Senhor, nesses longos anos, é de salvo, crente salvo em Jesus Cristo, oh Pai, nós já temos essa experiência, meu Pai, quanto maior a luta que vem sobre nós, é porque a bênção é tão grande, maior do que a luta, oh Deus poderoso, oh glória a Deus, irmão, irmã, tua bênção está pertinho, anima-te agora, pode ser agora mesmo, se você animar a tua fé, e aplicar o teu coração, em oração, em clamor, em consagração, em jejum a Deus, ora mesmo com fé, meu Deus abençoe o ministério, orai sem cessar, o ministério do jejum, Senhor, nós estende fé em Deus, e os nossos ouvintes estão tendo fé em Deus, nosso Pai, para alcançar agora, oh Deus, o benefício divino, oh meu Deus e meu Pai, estou lembrando, meu Pai, daquelas grandes lutas, que veio sobre a tua obra, no ano de 76, quando veio aquela luta, meu Pai, tão grande para nós, aí a obra estourou, no Brasil inteiro, oh, 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 de maneira tremendo, Pai, oh Deus, nós não sabemos entender o porquê de certas lutas, de certos problemas em nossa vida, mas se somos fiel a Ti, é o Senhor já anunciando, esta prova, esta luta, é o Senhor já anunciando, a bênção muito grande, que está vindo aí, glória a Deus, alicândala vai, oh, que Deus tremendo, a vitória chegou, a vitória chegou, meu Deus e meu Pai, confirma a tua presença, meu Pai, na vida também daqueles irmãos de outros ministérios, para sentir, oh Deus, o que nunca sentiram, ver o que nunca viram, receber o que nunca receberam, oh Deus, também nossos irmãos católicos, nossas amadas irmãs católicas, oh Deus, sejam alcançados pela tua misericórdia, agora, neste momento, Senhor da glória, oh Senhor, oh Senhor, quanto maior a luta, maior é a vitória, oh Senhor, se não haver luta, como haver a vitória, Senhor, tem que haver a peleja, para o Senhor dar a vitória, ao teu povo, aos teus filhos, às tuas filhas, oh Senhor, ajuda-nos a levantar, é a bandeira ensanguentada, do Evangelho de Cristo Jesus, para bendizir o nome do Senhor, em toda a terra, com a transmissão do programa radial, a voz da liberação, oh Deus, mira agora, para o coração de minha irmã, mira agora, Senhor, para o coração de meu irmão, e bendiga a vida de toda esta gente, que espero, Deus, a resposta, agora mesmo, nesta oração muito santa, nesta oração muito poderosa, oh Deus Todo-Poderoso, como é gostoso, Senhor, servir a Deus em oração, oh como é maravilhoso, Senhor, servir o Senhor, ajudando ao Senhor, para o Senhor, bendecir, oh Deus Todo-Poderoso, bendiz este povo maravilhoso, oh Deus que estão clamando conosco, em todos os continentes da terra, oh Deus Todo-Poderoso, estamos muito contentos, estamos muito felizes, Senhor, por tua presença, e nossa vida, e nossos corações, a tua bendição, é muito grande neste dia, para toda a gente, que ora conosco agora, oh Deus meu, bendiz, oh Deus, aqueles lares, oh Deus, que foram destruídos, tu podes edificar novamente, os lares destruídos, Senhor é Satanás, que tem destruído os lares, tem destruído as famílias, oh Espíritos em mundo, vocês conhecem a Bíblia Sagrada, demônios, e vocês sabem que Deus nos dá, este poder tão grande, para te expulsarmos, vocês sabem, demônios, que Jesus Cristo nos diz na sua palavra, eis que vos dou o poder, para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do maligno, e nada a vós fará dano algum, saia desta vítima Satanás, saia de oprimir este casal, com contenda, com briga, com dissensões, saia demônio de invejas, demônio de homicídio, saia, saia demônio assassino, em nome de Jesus Cristo, Jesus nos garante, dizendo, na sua palavra, em meu nome, expulsarão o diablo, expulsa o diablo, em nome de Cristo, irmãos, meus, fora, diabo, fora, fora desta pessoa, não adianta agitar esta vítima, você está derrotado, você está vencido, espírito em mundo, fora, fora, porque é Jesus, que nos dá este poder, dizendo, em meu nome, expulsarão o diablo, fora, diabo, fora, espírito em mundo, você não aguenta, unção, desta oração, você não aguenta, Satanás, o poder desta oração, ah, Senhor Deus, opera mesmo na vida, de todos nossos amados, ou dientes, que oram conosco, oh Padre, além de las fronteiras, estão clamando conosco, Senhor meu, além do esse ano, que lindo, que lindo, são milhões e milhões de pessoas, Senhor, que a hora se volta ao Senhor, com muita sinceridade, com muito gosto, com muito amor, com muita fé, com muito gosto, mira este povo, Senhor, muito amável, do Senhor, é um povo muito amável, de meu Deus, em volta de toda a terra, bendiz as autoridades brasileiras, também, oh Deus, bendiz nosso governo, abençoa mesmo, a nação brasileira, que tem aberto as portas, para o evangelho do reino, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, continua dando-nos esta grande libertad, é de anunciar o evangelho, nos quatro cantos de la tierra, meu Deus do céu, que lindo demais para mim, é a tua misericórdia, a tua compaixão, que lindo demais, oh Deus, podemos orar, com nossos irmãos, de outros países, da terra, pela cadena radial, a voz da liberação, via Intensate, via Panassate, oh Deus poderoso, via internet, oh Deus poderoso, bendiz este povo maravilhoso, que humildemente clama ao Senhor, muitos com lágrimas, e seus olhos, com aquela fé gigante, clamando a hora, pedindo socorro do Senhor, oh Deus poderoso, enxuga as lágrimas, deste irmão, desta irmã, oh Deus usa este predicador estrangeiro, estes predicadores internacionais, que estão em outros países da terra, estão, oh Deus lá, nos departamentais, predicando a palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo, bendiz as iglesias, Deus os amor, de cada colmuna, de cada provincial, oh Deus de cada departamento, bendiz as iglesias, Deus os amor, oh Deus de cada país, usa teu povo, para orar ao Senhor, para adionar ao Senhor, com muito gosto, com muita fé, só está pronto a responder, o clamor deste povo, oh Deus mío, prosiga Deus a bendecir, a cadena radial, internacional, a voz da liberação, por amor de tu nome, por amor de tu palavra, por amor das almas perdidas, Senhor, oh Deus mío, as almas custam lágrimas, até nosso Jesus, chorou sobre Jerusalém, pelas almas perdidas, Jesus deu a própria vida, para salvá-lo, dor e cândala, basurianda, labai, meu Deus e meu Pai, que lindo é podermos ter, este amor, pelas almas perdidas, este amor, não é de nós outros, este amor, foi derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, e a verdade, que há nos concedido, Deus mío, nos diz a tua palavra, que este amor que temos, é de ver as almas salvas, personas perdonadas, sanadas, com a sua vida cambiada, com seus problemas resueltos, este amor foi nos dado, pelo derramamento, do Espírito Santo, em nossos corações, em nossa vida, oh, que lindo, Senhor, é podermos clamar, com muito gosto, com muita sinceridade, em nossos corações, bendito, Deus, as grandes cruzadas, nas iglesias, Pentecostal, Deus é amor, oh, Deus, em todos os países da Terra, usa teu povo, para levá-los perdidos, para a iglesia, Deus é amor, para ver os senhores, receber milagros, para descambiar a vida, para Cristo, aceitando a Jesus Cristo, como único Salvador, personal, Deus mío, Deus mío, estamos muito contentos, por esses milhões, e milhões de irmãos, dezenas de milhares, de milhares, estão orando, conosco outra hora, de rodilhas dobradas, outros, oh, Deus, adiunando, outros, buscando o Senhor, de toda maneira, de toda a maneira, oh, Deus poderoso, que lindo, porque é um som, do Senhor, que faz a diferença, ocorrer, em cada coração, em cada vida, O Deus poderoso, utiliza-se e cresce a Deus do amor Como um pedacinho do céu Em cada colmuna, utiliza-se e cresce a Deus do amor Como um pedacinho do céu Em cada departamento, em cada cidade Em cada país da terra Muitas graças, Senhor, por este povo maravilhoso Que ama o missionário Eles estão orando agora a favor do missionário Este povo estrangeiro, meu Deus Tem uma fé muito grande Uma fé gigante, oh Deus Que eu estou sentindo a resposta de nossos irmãos De oração de nossos irmãos Estou sentindo a resposta De oração e ayuno de nossas irmãs Todos os dias Que lindo, que lindo, Deus meu Bendiz, oh Deus Os irmãos e irmãs Que mantêm o programa radial La voz de liberação La sua cidade Oh Deus, oh Deus O seu departamento Lá o Deus em seu país Bendiz este povo maravilhoso Oh Deus bendito Graças, damos Pelos irmãos dizimistas Graças, damos, Senhor Pelas irmãs dizimistas Que ajudam a igreja e a Deusas amor A evangelizar Com o dinheiro de seu próprio país Com a plata de seu próprio país Eles evangelizam lá O Deus a sua comuna O seu departamento O seu provincial O Deus poderoso A seu país Graças, Senhor Graças, mesmo Por este povo que ajuda Com os votos O Deus poderoso Bendiz os irmãos Poderosamente em suas mãos Graças Graças, mesmo, Senhor Milhões e milhões de vezes Rendemos-se Graças, Senhor meu Amém E amém, Senhor Jesus